Os outros músicos, também são lentejanos? Todos. Então são boas pessoas, com certeza. E o nosso baixista, Nuno Florindo. Olá, Nuno Florindo, tudo bem, compadre? Foi quem fez o arranjo musical da música e que lhe deu a roupagem. A roupagem perfeita para a vida madrame. Já mataria. Daniel Safara, também recente. Daniel Safara. Ah, Safara. Daqui. João Medinas, na guitarra, no solo. Está bem, estou bem. Cajó Soares, no saxofone. Ah, isto agora já tem. Já tem saxofone e tudo. Eu adoro o saxofone. Vocês não os deixem zangarem-se. Não, agora é calminho. As mulheres é que vieram meter as coisas mais calmas. Ah, claro que sim. Tinha que ser. Então, vamos ouvir. Vida Madrasta. Quem é que escreveu e quem é que compôs? Portanto, fui eu. Fiz a composição e ele fez o arranjo musical. Nuno Florindo fez o arranjo musical. Ficou espetacular. É impossível não dançarem. Podíamos dançar sem a sua mão. Ai, com certeza. Com a dança, vamos dançar. Então, vamos ficar. Deltrei Rafa. Deltrei Rafa. Todos caídos por ti. Eu consumido pelo receio. Vida Madrasta me enganou. Sem cruzar nossos destinos. Tua mãe me rejeitou. Só queria rapazes finos. Agora estou cansado. No coração andou à briga. Fazes parte do passado. Tens mais olhos que barriga. Agora estou cansado. No coração andou à briga. Fazes parte do passado. Tens mais olhos que barriga. CETA BLINA O dia em que tu vi. Eres menina no recreio Todos caídos por ti Eu consumi um pelo noceio Vida malasta me enganou Sem cruzar nossos destinos Tua mãe me rejeitou Só queria rapazes finos Agora estou cansado No coração andou à briga Fazes parte do passado Tens mais olhos que barriga Agora estou cansado No coração andou à briga Fazes parte do passado Tens mais olhos que barriga Agora estou cansado No coração andou à briga Fazes parte do passado Tens mais olhos que barriga Agora estou cansado No coração andou à briga Fazes parte do passado Tens mais olhos que barriga Bravo!